Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui do meu canal sobre finanças e investimento pra você. Só um detalhe que eu queria contar pra vocês, um segredo. Esse é o vigésimo vídeo que eu tô gravando em sequência, tá? Então se a bola cair um pouquinho, ficar um pouquinho cansado, tá? É por esse motivo, beleza? Mas vamos lá. Então inscreva-se no canal pra receber mais conteúdos toda vez que a gente publicar aqui, as notificações. E é isso. No vídeo de hoje nós vamos abordar o seguinte tema. O que nós podemos aprender com os investidores brasileiros, com os maiores investidores brasileiros? Bom, investir não é lá uma tarefa fácil, né? Olha só quanto conteúdo vocês precisam colocar. É aprender e ver aqui no canal quantos vídeos, tem mais de 300 aqui. Então é preciso conhecimento, é preciso estratégia, é preciso empenho, foco e uma boa dose de determinação do investidor pra conquistar os resultados positivos e atingir os rendimentos esperados que vão levá-lo ao alcance dos objetivos. Mas mesmo seguindo todos esses passos, às vezes algo não sai como o esperado e a gente acaba desistindo no meio do caminho. Muitas vezes a gente até se convence, né? De que a gente não tem perfil pra investir, que isso é uma grande bobagem, etc e tal. Mas até mesmo os maiores investidores do Brasil e do mundo já erraram, já desanimaram e passaram pelas situações mais adversas, inclusive em períodos de crises drásticas, vamos falar assim. Nenhuma delas, no entanto, foram suficientes para fazer com que esses grandes investidores desistissem dos seus objetivos e dos seus investimentos. Então eu separei hoje, para o vídeo, algumas lições que podemos aprender com as atitudes dos maiores investidores, que são dicas de investidores como, por exemplo, o empresário Jorge Paulo Lema, que é o homem mais rico do país, como o Guilherme Afonso Ferreira, um dos principais investidores individuais da Bolsa Brasileira e membro do Conselho de Administração de diversas empresas, entre outros grandes nomes do mercado brasileiro. Então vamos a algumas dessas dicas aí. Primeiro, conheça antes de investir. Um bom investidor deve conhecer bem a empresa na qual deseja investir e também ter conhecimento sobre a área de atividade na qual aquela empresa está inserida. Só assim é possível analisar com qualidade e identificar as melhores opções de investimento. Investir em uma companhia somente pelo seu nome, por exemplo, pode ser um grande erro e pode resultar, inclusive, na perda do valor investido. Então mantenha o foco, mantenha-se focado em seus investimentos e evite administrar muitos ativos de uma só vez. Em geral, é muito mais vantajoso para o investidor, tipo, saber muito sobre poucos ativos do que saber pouco sobre uma quantidade enorme de ações e empresas. Então concentre-se na sua carteira e procure aprender tudo o que você puder sobre essas companhias nas quais você investe ou deseja investir. Diversifique, claro, mas evite abrir demais o leque de investimentos, pois em muitos casos a chance de perder dinheiro acaba até aumentando. Então atenção ao aprendizado. O aprendizado nunca é demais em qualquer fase da vida. Por isso, invista também no seu conhecimento, que é o que você está fazendo assistindo os vídeos, na sua vida profissional e pessoal. Todas, absolutamente todas as experiências e conhecimentos são importantes e podem ajudar você a conquistar seus objetivos em muito menos tempo, seja no campo de investimentos ou em qualquer outra área da sua vida. Outra dica, invista seu tempo. Investir seu tempo é o primeiro passo para você ter sucesso nos investimentos e em outras áreas também. Quer investir em determinada empresa? Beleza, então dedique uma fatia boa do seu tempo para aprender sobre o mercado de atuação daquela empresa. Estude a companhia. Pensa em mudar de profissão, pensa em fazer um curso, pensa em aprender outra atividade. Então você vai ter que estabelecer uma meta. Traz-se os caminhos que você precisa trilhar para chegar lá, invista seu tempo e sua energia nisso. Outro, não tenha pressa. Como diz o velho ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Evite a precipitação ou evite ser impaciente em qualquer situação do seu dia a dia. No que se refere aos investimentos, lembre-se, ações são investimentos de longo prazo. Por isso, de nada adianta a ansiedade ou a pressa. É preciso confiar na sua estratégia e no seu conhecimento na hora de investir em determinado ativo. Se sua avaliação estiver certa, você conquistará bons rendimentos no longo prazo, não tenha dúvida. Aceite os riscos. Riscos existem. Não tenha medo de riscos. Eles fazem parte da vida. Saiba administrá-los e aprenda a arriscar na hora certa. Estude, trabalhe duro, mantenha o foco, aprenda a identificar o melhor momento para arriscar e caso alguma coisa der errado, não desista. Utilize como aprendizado. Comece tudo novamente, se for necessário, e foque no resultado final que você deseja alcançar. Então essas foram as dicas que eu pincelei dos principais, de grandes investidores do Brasil para poder te inspirar a continuar na sua caminhada de formação de patrimônio, atingindo os objetivos que você quer para a sua vida e investindo cada vez com mais consciência e qualidade. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever aqui no Blog de Valor, no canal, marcar o sininho para receber as notificações e entrar lá no blogdevalor.com.br, cadastrar o seu e-mail, beleza? Para receber lá os meus e-mails e inclusive quando eu fizer algum webinar ao vivo eu vou poder por lá te avisar. Então é uma forma de a gente estar mais próximo aí. Beleza? Um grande abraço. Acabou a jornada 20 dias por 20 vídeos feitos e a gente se encontra na próxima sessão de vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.